E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TecSeuSmart. Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês as possíveis novidades aí da MIUI 12. Então se você gostar desse vídeo, já deixa o seu gostei e inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse. A gente vai sempre trazer vídeos de dicas, tutoriais, gameplays, vlogs e muito mais nesse canal. Então se você gosta da tecnologia, já inscreve e ativa aí o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então eu tô aqui com o Redmi Note 8, a gente veio falar um pouco aí da MIUI 12. Muita gente já viu que vai ter o lançamento aí da MIUI 12, então muita gente já tá esperando aí a MIUI 12 pra corrigir alguns bugs aí da MIUI 11. Então a gente vai falar aqui pra vocês as possíveis novidades aí e eu vou contar pra vocês aí como é que a gente se baseou nesse quesito aí das novas novidades aí da MIUI 12. Então, primeiramente a gente vai ter que voltar lá pra MIUI 10, então bora aqui contar um pouco da história pra você entender aí porque eu pensei nesses possíveis novidades aí da MIUI 12, beleza? Então deixa o seu like, inscreva-se e bora aqui pro vídeo. Pra quem já teve a oportunidade de utilizar a MIUI 10, sabe que a MIUI 10 era uma interface muito bacana mesmo, ela era bem otimizada, tinha uma boa otimização de bateria, pra games também. Era uma interface muito legal mesmo, com várias experiências legais de temas e também de bateria, de otimização pra games e era muito boa mesmo. Então assim, a Xiaomi lançou a MIUI 11, o que é que acontece? Quando lançou a MIUI 11, teve um marketing enorme aí em questão da MIUI 11, muita gente ficou falando, ah, vai ser top a MIUI 11 e, mano, vai ser sensacional. Porém, a MIUI 10 não apresentava muitos erros, era uma interface que sempre tava tendo atualizações e tava bem legal, mas bem bacana mesmo, eu gostei demais da MIUI 10. Então assim, o que é que acontece? A Xiaomi acabou atualizando aí pra MIUI 11, eu já atualizei também de cara, eu já atualizei também pra já testar aí, pra ver questão de otimização de jogos, bateria e tudo mais. Então a gente já atualizou, porém, ocorreu muitos bugs aí na MIUI 11. Então o que é que acontece, mano? A MIUI 11 foi uma interface que foi muito, muito bugs aí, muito mais bugs aí do que a MIUI 10 aí. Então assim, o que é que acontece? Pra galera que trabalha na área de ciência da computação ou em desenvolvimento de aplicativos ou algo do tipo, sabe que, por exemplo, quando a gente faz um jogo ou alguma aplicação, a gente lança esse game em alguma loja aí pra galera baixar e os usuários experimentam aquele game ou aquele aplicativo e lá eles vão te passando o feedback. Então assim, a MIUI 10 ocorreu a mesma coisa. A MIUI 10, ela teve um bom feedback, acho que não teve tantas críticas. Já a MIUI 11 ocorreu isso aí. A Xiaomi, ela tem aqui no próprio celular, todos já tem, ó, é esse aplicativo aqui, ó. No seu Xiaomi você tem esse aplicativo aqui, que é a comunidade da Xiaomi, mano. Aqui é onde você pode reportar aí vários erros aí pra que a Xiaomi faça atualização ou otimização aí nos seus aparelhos e também no seu sistema, que seria a MIUI. Então, no vídeo de hoje a gente veio baseado nessas questões da comunidade da Xiaomi e também nos erros aí da MIUI 11. Por isso que eu tô falando os possíveis novidades aí pra MIUI 12. Então, espero que vocês gostem dessa explicação e também dos possíveis novidades aí que a MIUI 12 vai trazer. E espero muito que eu acerte esses possíveis novidades aí. Se você tá assistindo depois de lançar a MIUI 12, mano, comenta aí, vê se eu acertei alguma coisa aí. Se não acertei, deixa aí nos comentários o que foi que faltou aí pra mim falar nesse vídeo, beleza? Então a primeira coisa aí que todo mundo já sabe, todo mundo já tá cansado de saber, é a questão da bateria, mano. A bateria foi a coisa que mais pegou aí na MIUI 11. Pra quem joga, pra quem não joga, pra quem só tira foto, pra quem usa só WhatsApp, realmente percebeu aí que a bateria foi um ponto aí que realmente decepcionou. Porque, assim, a MIUI 10 era muito boa, bem otimizado pra bateria e na MIUI 11 não ocorreu essa questão aí, esse quesito aí de bateria, beleza? Então, assim, eu provavelmente aí na MIUI 12, com toda certeza, a Xiaomi vai ter que corrigir aí essa questão da bateria. Vai ser um dos pontos que eles vão focar bem aí. Provavelmente eles podem utilizar até a interface ali um pouco da MIUI 10 em questão da otimização de bateria. Melhorar um pouco e aplicar isso aí em cima da MIUI 12. Possivelmente vai ficar bem mais legal e bem mais bacana a otimização de bateria. Outra questão também, que possivelmente eu acho que vai ser corrigido também, é pra quem joga, mano, pra quem, a galera realmente que joga, a questão da DPI. Eu acho que pra quem não sabe, a DPI é um sistema aí que a gente aplica no aparelho, que fica mais sensível e fica melhor pra jogar. Você tem uma movimentação melhor em games como PUBG, Free Fire, Fortnite, COD Mobile. Então a DPI é aquela sensibilidade que a gente tem no aparelho pra ficar mais liso. Pra galera que não entende muito, é só pra ficar mais liso mesmo a tela, pra você ter um controle maior aí sobre a tela. Então a DPI realmente bugou demais. Quando você aumenta muito a DPI, eu acho que é a partir de 790, quando você põe a DPI acima de 800, o seu aparelho fica com a tela preta e dá um bug muito doido e formata o seu aparelho. Então às vezes você tem que fazer vários outros procedimentos pra poder resgatar o seu aparelho. Então se você joga, toma muito cuidado com isso aí. Mas possivelmente, eu acho que a MIUI 12 eles vão corrigir esse problema aí da DPI. Outra novidade aí que provavelmente acho que sim vai ter aí na questão da MIUI 12, eu acho que vai ter muito, a galera que acompanha aqui o meu canal espera muito, é a questão da melhor otimização de games, trazer uma otimização de games bacana. A MIUI já conta aí com uma interface bem legal, que seria o Game Turbo que vem nos aparelhos. O Game Turbo que eu mais recomendo aqui é desse carinha que tá aqui, do Pocophone F1. Eu já trouxe no canal o APK aí pra galera pôr no seu dispositivo, nos seus aparelhos. Então assim, eu acho que a MIUI 12 ela vem com essas novidades aí, porque é o seguinte, a galera da MIUI 10 gostava demais, eu sei que muita gente atualizou pra MIUI 11, voltou pra MIUI 10 pela questão da bateria e otimização de jogos. Então quem acompanha meu canal joga muito, eu sei. A galerinha, eu sei que vocês, mano, eu sei que vocês curtem jogar. Então por isso que eu acho que na MIUI 12, eu acho que foi tendo aí uma ressalva maior aí pra questão da otimização de games, com toda certeza, beleza? Então eu acho que sim, eles vão trazer uma melhor otimização aí de games, certo? Outro quesito aí que eu acho que eles vão consertar aí são os bugs no WhatsApp e no Instagram, que são aplicativos que todo mundo utiliza, mano. Acho que 99% das pessoas tem o WhatsApp e Instagram instalado no seu dispositivo da Xiaomi. Então eu acho que muita gente reportou aqui na comunidade, trouxe lá um feedback pra questão do WhatsApp e também do Instagram. Porque quais são os erros que estão ocorrendo? Na questão de ouvir o áudio, às vezes o áudio fica muito baixo, às vezes também você não consegue receber vídeo chamada tanto no WhatsApp também como no Instagram. Então ficou muito mal otimizado essa questão aí dos aplicativos. Também tem outros aplicativos com falta de compatibilidade, então provavelmente sim, eles vão consertar isso aí. E também a questão agora, um quesito aí que eu gostaria muito, isso aqui é uma novidade, possivelmente eles podem ou não trazer, mas eu queria muito que eles trouxessem, era a questão do contraste da câmera, o contraste de câmeras, porque quando você tira uma foto na câmera normal, a gente fica muito esbranquiçado, não sei se você me entende, mas por exemplo, aqui está a câmera normal do aparelho, quando você tira uma foto, ela deixa muito esbranquiçada, você fica com um tom muito esbranquiçado, parecendo aquele filme Crepúsculo, não tem? Quando você fica todo esbranquiçado, era mais ou menos daquilo ali, aqueles caras ali, daquele jeito ali, você fica muito esbranquiçado, fica muito pálido, entendeu? Então é uma coisa que eu gostaria muito que eles melhorassem aí no quesito câmeras, mas ainda bem que a gente tem aí a Google Câmera, eu já trouxe no canal a melhor versão aí para o Redmi Note 8, Mi A3 e Redmi Note 7, tudo numa Gcam só, então assiste o vídeo aí que está muito legal, beleza? Outra coisa aqui, cara, que eu gostaria demais que ocorresse aí, era a questão também de eles trouxessem aí uma otimização também maior para os games, apesar de ter já o seu GameTuber, eu queria muito que eles trouxessem aí uma melhor otimização que nem tinha na MIUI 10, então igual a MIUI 10, então isso ia ser bem legal, ia ser bem bacana aí, na questão da otimização de games, na questão da otimização de bateria, e também que eles corrigissem aí, eu acho que possivelmente sim, foi uma coisa que pegou demais aí na MIUI 11, a questão do Mi Remote, que é o aplicativo para você controlar a TV, é ar-condicionado com o seu sensor infravermelho, que está aqui, como vocês podem ver, tem um sensor infravermelho para controlar o ar-condicionado de TV, e o próprio aplicativo que traz aqui na MIUI 11, que traz no próprio aparelho, ele está com um pouco de bugs aí acontecendo aí nesse aparelho, então as principais novidades que eu acho que vai ter aqui na MIUI 12, é a questão da bateria, a correção de bateria com toda certeza, mano, vai vir por conta dos vários erros, a questão da DPI, eu espero muito que venha, possivelmente pode ser uma possível novidade, a questão do contraste de câmeras, que eu acho que muita gente não reporta, então provavelmente venha ou não, vamos ver se a Xiaomi vai surpreender nós, a questão também da otimização melhor para games, certo? A questão de um game turbo top também, e também fica mais otimizado para games o próprio interface do sistema, ok? E também os bugs aí na aplicativa, como WhatsApp, Instagram, MI Remote, e uma coisa também que eu não poderia deixar de falar, é a interface, possivelmente eles vão trazer sim umas interfaces muito loucas aí, muito doidas mesmo aí, muito doidas mesmo para o seu aparelho, então acho que sim vai vir umas coisas bacanas, tá? Então galera, se você gostou desse vídeo aí, mano, gostou dessas novidades que eu trouxe para você, deixa o seu like, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo, e comenta aí, mano, qual foi o que você quer que a Xiaomi traga aí de novo aí na MIUI 12, beleza? Então essas são as possíveis novidades aí, sobre o meu estudo que eu verifiquei aí, nos possíveis bugs, a gente traz aí as possíveis novidades da MIUI 12, tá? Então deixa o seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo, beleza? Fui!